Mas esta parte tu tens que usar para tirar os cestinhos. Ah, o cesto, ok. Para quê? Para não te queimares. Ok. Não, mas tens que... Espera, desculpa. Isto é, olha, pode convidar aí outra pessoa. Tipo o Bruno Nogueira, alguém que conta piadas como deve ser. Bem-vindos ao Ela por Ela, onde eu e este senhor, o Monsien, a trocamos sabores por saberes. Hoje é o último programa, vamos fazer um risoto de alheira. E então tínhamos que receber uma pessoa que provoca risos ou sorrisos, não sei muito bem. Guilherme Jairinhas. Olá. Olá. Gostaste desta piada? Era tipo uma tentativa de piada, risoto de risos. Ah, eu me relacionei com a alheira. Ah. Eu achei que era a alheira que tinha a ver com o humor. Mas também há umas piadas muito complicadas com a alheira. Pois é, pá. Se calhar não é o teu tipo de humor. Não é, mas eu estava com esse medo, estava com medo se fosse daí. Graças a Deus. Não sabes cozinhar de todo? Ah, quer dizer, tenho rasgos. Ok. E com um robô de cozinha? Não, com um robô é muito mais fácil. 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 Olha, vou já fazer aqui uma experiência. Por exemplo, este cestinho, para que é que serve? Há uns cestinhos muito parecidos. Isso é para as molas, pá. Isso é para as molas. Há uns cestinhos muito parecidos para levar a alheira coisa. Pai, não interessa. Ah, sério? Vamos começar a fazer o risoto. Eu agora já estava na roupa, pá. Já de repente agora... Pá. Estás com o timing de televisão que agora já passaste para o robô. Isto são duas alheiras. Tu mexes toda bem na cozinha? É que eu, tipo, eu... Calma, eu não viste nada. Não, mas é que eu entro numa cozinha e, tipo, não sei o que é que é que é de fazer com as mãos. Eu vou só pegar em coisas. Eu vou só pegar em coisas para fingir que estou a fazer alguma coisa. Estou a pegar em gelas. Estou a pegar em gelas. Eu vou mexer em coisas. Isso. Isto dá movimento para o vídeo e também é bom, não é? Não é mal uma pessoa estar a fazer isto. Eu contrei já, não sei fazer, pá. Pois, tens que entrar mais vezes ou tens que cozinhar mais. Eu tenho que entrar na parte logística. Olha, toma, estás a ver? Olha, estás a ver? Bem feita, bem feita. Dava-se a meter. Ah, não sabes mexer na cozinha? Entornou. Eu nem vou ajudar agora. Agora vou ficar aqui a ver. Não fui eu? Não fui eu? Podes usar isto. Eu quero fazer aqui um brilharete. Ai. Olha, toma. Estás a ver? Está com mania. Está com mania e só está a fazer asneira. Olha este brilharete. Olha, mas fala-me lá um bocadinho daquilo que tu fazes. Porque hoje em dia, quer dizer, hoje em dia há muita gente a trabalhar na tua área, não é? Não sei se não há mais na cozinha. Acho que também as redes sociais e a parte digital se calhar nos pediram um bocadinho disso, não é? De repente conseguimos... Ou então as pessoas também publicam mais as coisas que fazem nas redes, não é? Porque agora podes tirar um beat stand-up e meter no TikTok com legendas e... Um beat de stand-up? Um beat? Olha, eu vou trazer termos técnicos. Não, mas é isso, estás a ver? Eu agora já te ensinei o destino. Agora vais mudar esse tempo. Um beat é o certo no fundo do espetáculo. Mas num espetáculo tu podes ter vários beats? Podes, sim, podes. E a transição é que é gira entre um e outro. Como é que passas de um beat sobre cozinha para um beat sobre eletrodomésticos? Não, isto por acaso são relacionados, é fácil. Por acaso, não, mas estou... Por exemplo, sobre a morte. Isso é uma boa questão. A morte. Por exemplo, tu achas que existem limites no humor? Como é que... Qual é que é a tua... Isto é uma pergunta complicada. É uma pergunta clássica. Então, olha, não respondas, pronto. Já estou a provocar a apresentadora. Já estou a provocar. Não respondas. Não, não, não. Olha, fui falar dos limites da cozinha. Há piadas mais homofóbicas, mais racistas, mas... Certo. Aquilo não faz nada nem pela sociedade, nem porque está a ouvir. É só tipo... No fundo, os limites do humor têm a ver com a expectativa das pessoas, não é? Tipo, o que é que é certo ou não dizer? Chugos. Chugos? Não, estou a dizer. Não é que me quero até mesmo. Mas tipo, o teu limite, ou seja, o teu limite não é o meu limite, não é? Portanto, eu por exemplo... Eu acho que sei contar andotas. Queres ver? Estás a ver? O que é que o tomate diz para uma tomata? Epá, essa é muito velha, eu sei essa. Mas eu também tenho a da tubarão. Essa eu não sei se tu sabes. Tu baralhas, mas eu sei todas. Eu já, veja, tudo o que é essas andotas... Tens a espátula. O que é que a espátula tem? Se calhar é melhor eu estar no dia desse lado, que assim consigo ver a perspectiva. Espera aí, deixa-me lá. E quando eu disse que ia ver o outro, nem me apresentaste, nem me apresentaste. Então, isto é o Monsieur Cuisine Smart, à venda no Lidl, 499 euros de compra, 500 euros em cupons. Epá, te entende. É assim, eu não vou pôr a minha mão no tubo, porque parece um bom de casamento. Mas esta parte tu tens que usar para tirar os estilos. Ah, o sexto, ok. Para quê? Para não te queimares. Ok. Não, mas tens que... Espera, desculpa. Isto é, olha, pode convidar aí outra pessoa. Tipo o Bruno Nogueira, alguém que conto piadas como deve ser. Este já está? Está, vai-te embora. Então vá, vou para aquele lado, vou para aquele lado. Estou a fazer isto bem? Isto dá para fazer à mal, né? Dá, faz. Tu é que sabes. Sabes que... O robô está a micar, fazes o som. O robô está a micar, mas sabes que este robô tem uma coisa incrível, que é... Se fizeres menus semanais, podes gravar os menus todos aqui no robô. Olha, eu estou a falar contigo. Eu estou concentrado, pai. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Podes gravar aqui os menus todos no robô e ele dá-te a lista da semana e os ingredientes que tu tens de adquirir. Ou seja, faz dois ou três trabalhos. Isto está muito facilitado, pai. Tu já viste o que é? Estares a vir de um espetáculo, não é? Longe, não sei aonde. Paredes de Cora, Bragança. E encomenda a comida, não é? E estás na tua app... Obrigado. Não, sim, ter um robô é muito mais fácil, é verdade. E estás na tua app a ver as tuas listas semanais e a app a dizer-te o que é que tens que comprar. Já viste o brilhareto que vais fazer? Uhum. Baixo o alho das paredes da taça e junto... Ah, já sei. Eu, quando meto, sou muito competitivo. Portanto, quando meto na cozinha é só quando tenho tempo e quando sinto que posso entregar um bom trabalho. Ok. Perdi-se a palavra comédia ou a palavra humor? Comédia é mais performance. O acting, o ator de comédia, por exemplo, acho que engloba mais coisas. O humor, eu associo a uma coisa mais escrita, mais triste, mais lá está. Comentária, taciturna. Diz mais... Fica bem dizer adjetivos... Onírica. Vês como esta... Mais um, mais um. Astrolábio. Astrolábio é... Astrolábio não é. Não é. Para as entrevistas é contar uns tópicos... Olha, primeiro isso é perigosíssimo o que estás a fazer, que podes cortar um dedo. Logo aí, está péssimo. Posso quebrar a quarta palha? É que olhei para a câmera. Entração de efeito. Tenção, tensão, tensão. Qual é que é a faca ainda apropriada para cortar a cebola? Eu não sei. Eu acho que o melhor é comprar o espicado. Deve haver com os lábios. É esta, olha. Bem, viram isto? Das melhores pessoas a meter manteiga em robôs de cozinha. Eu penso o Ratatouille. Eu estou farto do humor. As pessoas não me levam a sério. Estou brincando ali. Depois não metam isto. Depois parece a levar-me a sério. Como é que estamos aqui? Aqui estamos. Faltam três minutos e meio. O senhor robô está a adorar isto a 120 graus. E cheira mesmo bem? Não cheira? Olha, isto é giro. Eu não tenho olfato. Desde sempre? Sim, desde que nasci. Eu nasci com Covid. Não se sente cheira a nada. Estás mesmo a falar a sério? Não, estou a falar a sério. Estou a falar a sério. Não se sente cheira a nada. Ah, mas não cheira. Mas nada, nada, nada. E agora sabes o que é que é o cheiro a cocó? E eu não sei. Arroz. O arroz para o risoto é muito próprio. Não é qualquer arroz. Ok. Sabias desta? Sim, sei. Sim, sei. O arroz para o risoto, sim. Portanto, isto é um ingrediente premium. A toalhera podes meter aqui dentro agora. Ah, ok. Esta. Vou finalmente fazer qualquer coisa, não é? Sim. Eu podia ter posto isto à mão. Estás a ver, já cozinhaste com o robô de cozinha. Pois já. Vou fazer aquela parvoice clássica que é cria-me uma piada com o robô. Ah, tem que ser. Está no guião. Não me faças isso. Não me faças isso. Então, mas dá-me tu o setup. Ou seja, uma piada, tens o setup, que é a parte que, no fundo, estás a meter o tapete e depois tiro. Então, sobre a cozedura fácil e segurança nesta rede, isto é uma cozedura fácil e segura. Pá, eu acho que o que eu posso dizer é que o robô faz muita companhia. Além de, porque para mim a cozinha é importante, mas o robô faz muita companhia. Uma pessoa que está já a cozinhar sozinha, eu acho que o robô esteve aqui, não sentiu ninguém. Foi muito prático, ou seja, não criou problemas. E está com um sorriso, olha lá, este sorriso que ele emana daqui, vocês veem, eu acho que é o mais importante. E isso ninguém nos tira. Não é? Olha, já está. Bon appétit! Já está? Risoto de alheira e espinafre, não se é. Espetáculo. Mite. Não, mas olha, vou-te dizer uma coisa. Um risoto sem este robô, bom, uma pessoa como tu, deve ser um terror. Com o robô não. O meu empratamento ficou melhor, porque eu tenho aqui esta. Aliás, eu vou fazer, peraí, desculpa lá. Os chefes fazem assim, este pormenor. Onde é que eu escolhi isto? Ali na sala. Na sala de jantar. Eu como sempre na cozinha. Então, mas se quiseres podes ficar aí, eu venho para aqui. Sabes, tens depois guardanapos assim quando comes a televisão. Pois é. Vocês depois em edição cortam. Tem só a parte em que eu abro isto bem. Aí está ele. Hã? Oh, vamos a isto. Malta, sentem-se também e comam qualquer coisa, pá. Não sentem nada, não temos que chegar para eles. Olha, está muito bom. Excelente. Olha, eu por acaso, esta parte aqui já me sinto à vontade. Agora vou mesmo comer, pá. Como é que está boada bom? Está bem boada bom? Isso é capaz. Está muito bom, pá. Está muito bom. Mas estás a ver, tu estás a comer à atriz. Eu estou a comer à pessoa. Então vamos recarar a cena de novela, agora. Mário, o pai vendeu as empresas. O pai? As empresas? Fernanda, o pai vendeu as empresas. Não é assim? Ah, eu vou repetir só. E se eu disser sim, e tu? Sim. Sim. Mas então ele tem que ir ao Lidl. O pai era dono do Lidl. Olha, eu posso deixar isto. Estou a farta deste convidado. É pá, galera. E vocês, se ainda não têm o Moncia Cuisine Smart, aproveitem porque este é o último programa e os dias de promoção estão mesmo, 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 mesmo quase a terminar. E não se esqueçam, fica ela por ela. Eu vou continuar a comer, malta. Desculpem lá. Sim, toma. Passa para aqui deste lado. Tem grandes planos meus a comer. Isto pode ser só eu a comer. Dá para repetir. Não, mas está muito bom. Posso cagar? Vou ficar aqui sozinho, não é? Vou me fizer.